provados, de por si não se se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não ao dizer de sóbria, que és em tudo. O diácono seja marido de uma mulher e governe bem seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que se virem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Meus amados, aqui estão algumas recomendações para alguém servir a Deus na sua obra como diáconos. Há exigência que prevê estas pessoas sejam aprovadas. Se realmente ele foi aprovado, que ele possa servir a Deus como diáconos, então ele é separado para este Ministério Diaconato. E tenha eles a qualificação do governo da sua casa, da sua família. O que é servir bem como diáconos, diz a Bíblia, alcançará para si uma boa posição e muita confiança no Ministério. Meus amados, eu me lembro quando fui separado para servir a igreja como diáconos no dia 28 de agosto de 67. Pastor Cisca Lima disse assim para nós, foram separados quatro diáconos. Aquele dia, lá em Criabá, ele disse, quem for fiel e se vir a Deus com fidelidade, hoje vocês como diáconos que lhes...